Muito boa tarde, maravilhosas! Como vocês estão? Eu estou bem! Final de ano, né? Chegou aí já batendo, chutando a porta, né? Porque passou tão rápido que foi chutando a porta mesmo. E aí, vocês sabem que aqui no canal, vira e mexe, eu faço duas vezes no ano, uma vez no ano, esse destralhe de final de ano, sabe o que a gente chama? Que é o quê? Organizar, jogar fora o que não funciona mais, que mais? Desfazer, doar, arrumar o que tem que ser arrumado, sabe? Pra entrar o ano aí com o pé direito. Geralmente, eu até gosto de começar isso já em outubro. Eu tô começando um pouquinho atrasada, porque ainda dá tempo de resolver aí, tem dois meses pra resolver se tiver alguma coisa quebrada pra contratar alguém pra vir arrumar, e assim vamos, né? E daí, que eu comecei esse vídeo hoje, que eu acho que ele vai render aí mais dois dias, ou amanhã, não sei como vai ser, pra organizar como vai ser essa dinâmica de final de ano pra resolver essas questões aqui em casa, né? E aquela organização de tudo que eu sempre faço. Até o ano passado eu fiz do box lá da cama, dos... Enfim, vou deixar aqui pra vocês que gostam desse tipo de vídeo, conferir os outros. E daí, a ideia, gente, desse vídeo, eu acho que ele vai ser em algumas partes aí, né? Vai ser pra organizar alguns cantinhos aqui do apartamento que andam me incomodando, que eu quero organizar as coisas. E aí, eu peguei pra focar nesses... Eu diria, assim, que são quatro cômodos que estão me incomodando em detalhes, né? E aí, eu vou falando pra vocês conforme eu for organizando esse calendário aí de organização. Então, se você é novo por aqui, gosta de uma organização, de um distralho, e de uma rotina vlog, já segue aqui no canal pra você não ficar de fora de nenhum desses vídeos. E bora lá começar! E pra isso, né, gente, é muito importante a gente fazer a organização de tudo que tá na nossa cabeça. Eu gosto de começar anotando tudo que, assim, eu lembro agora na minha cabeça. Ah, eu preciso lavar as cortinas do quarto. Ah, eu preciso lavar o sofá. Então, eu fui colocando no meu bloco de notas aqui do celular, organizando melhor, enfim, o que eu queria fazer aleatoriamente e também por cômodo, né? Eu acho que é importante falar isso. Eu coloquei do... Na verdade, eu posso até classificar depois, né? Colocar o que é de sala em sala, enfim. Mas eu coloquei pendências no geral. E aí, eu quero agora montar direitinho e tudo que ainda falta colocar aqui, enfim. Pra eu ir dando um check e fazendo essas coisas. Eu acho que você, quando coloca no papel e vai dando check, fica bem mais legal, assim, sabe? E aí, eu tenho o iPad, então eu vou fazendo tudo pelo iPad. Porém, mesmo sendo pelo iPad, é o bloco de notas que a gente já tem no celular, no iPhone, tá? O que vai mudar é o que eu vou fazer aqui pelo iPad, que é mais fácil pra mim. Pra digitar, pra escrever, com a caneta, enfim. Mas é isso. Então, bora lá colocar em prática, né? Na prática, ainda não, né? Colocar tudo que eu quero organizar nesse apartamento até o Natal. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas eu criei um pendências final do ano. Vou até colocar aqui organização e distralhe de final de ano, que eu acho que vai fazer mais sentido, né? Prontinho. Então, aqui, eu estava até setorizando por categoria. Tá vendo? Suíte, que é o nosso quarto. Dá uma olhadinha no guarda-roupa do Gi, no box da cama, armários do banheiro. E aí, aqui, eu vou colocar agora, eu vou fazer aqui do meu quarto. Vou colocar tudo aqui que eu quero fazer aqui no quarto também. Ó, só pra vocês verem de pertinho como que vai funcionar. Aqui tá a suíte, que é o nosso quarto e banheiro, né? Mas, eu vou desmanchar esse aqui, por exemplo, armário do banheiro. Vou colocar em detalhes. Arrumar produtos dos armários do banheiro. Do meu quarto, trocar o espelho LED, que eu já fechei. Ele vai vir trocar esse espelho aqui, ó. Deixa eu até mostrar em detalhes. Dá pra mostrar pra vocês. Finalizar a pintura, porque trocando o espelho, eu finalizo a pintura. Farei pra os outros cômodos, com cada coisa que anda assim, me incomodando. Aqui foram algumas coisas que eu fui jogando aleatoriamente, tá vendo? E aí, eu vou adicionar, tipo, suíte, meu quarto, aí cozinha, lavanderia, varanda. E aí, assim, eu vou fazendo a organização. Depois, só venho dando check, tá vendo? Vou clicando aqui nesses bullets. E isso tudo no Notas do iPhone, que automaticamente vai vir aqui, ó, pro meu celular também. Então, eu vou ter esse espelhamento, tá vendo? Acabei me animando. E eu nem ia... Falei assim, ah, não, eu só vou fazer um negocinho, vou fazer um negocinho. Eu tava fazendo muita coisa, aí eu falei, vou gravar. Gente, eu tô fazendo uma limpa nos meus batons e lápis de boca. Outra coisa que mudou aqui, eu trouxe pra cá aquele organizador de acessórios, que ficava dentro do guarda-roupa ali. Ele vai... Esse é o espaço dele, não tem como, gente. Só que eu ainda não reorganizei as coisas, tá? Eu só botei ele aqui e vai ficar aí. Aí, eu estava testando alguns batons pra ver o que eu vou ficar, o que eu vou tirar de gloss batom. E eu tô pensando em colocar nessa gaveta e ficar essas gavetas aqui tudo de maquiagem pra mim. Como vocês podem ver, tá desorganizado. E tava com os produtos de cabelo aqui, ó, vazou um pouco e deu uma estufadinha. Tão vendo? Mó dó, deu uma estufadinha. E aí, aqui, a ideia é colocar os batons em pé ali e dar uma desafogada ali porque não tá cabendo os batons. E eu amo batom, gente. Então, eu tô pensando em colocar alguns aqui. E aí, os que eu não vou ficar, já tô testando. Tem muito batom vermelho, tá vendo o vinho? Eu vou ficar só com um, dois, uns dois batons assim. Dois vermelhos, dois vinhos, que eu não uso tanto. Mas eu vou dar fim a alguns. Tipo, batom assim, gente, eu não sei, eu não uso mais. Eu tô pensando em ir lá na MAC pra trocar, sabe? É, tipo, trocar pra um batom novo que eu vou usar. E esse urubiru, esse tem que ter. Tô descobrindo um monte de batom bonito que tava guardado, gente. Eu quero deixar a amostra. Coloquei aqui alguns batons, tá vendo? E aí, vai ficar mais fácil pra eu ver, porque geralmente eu sento aqui pra me maquiar. E aí, eu visualizo todos eles ali. Aqui eu coloquei alguns gloss, eu vou preencher com mais alguns. E consegui tirar alguns. E aí, aqui ficaram outros, ó, que eu uso mais no meu dia a dia. E eu acho que é isso, gente. Aí, aqui ficaram alguns outros. Aqui também. É que não cabe tudo aqui, ó. Tem esses aqui, eu acho que eu vou fazer caber nessas duas gavetinhas. Não ficar três de batom, que eu acho que não vai precisar. Agora eu estou um dilema aqui, gente, nessa gaveta de paletas de sombra. Eu queria, talvez, trazer ela pra cá. Porque tá vendo que sobrou um espaço? E eu acho que cabe ela aqui. E aí, eu tô querendo desbravar mais essas paletas de sombras. Que eu acabo, às vezes, não usando, porque elas ficam guardadinhas aqui. E aí, eu acabo usando as de sempre, que fica ali naquela outra gaveta, sabe? Essas assim. Então, eu tô querendo concentrar todas aqui. Nesse lugarzinho. E vocês sabem que eu adoro sempre estar reorganizando, mexendo nas maquiagens, pra eu não esquecer de usar. Eu fiz isso da última vez, deu muito certo, e aí eu quero fazer de novo aqui. Então, vamos ver se vai caber. Eu vou fazer um teste primeiro, pra ver se vai caber. Ver se eu tenho mais alguma pra desapegar, gente, essa paleta. O Giki me deu de presente. Linda, né? Da Boticário. Maravilhosa. Vou colocar ela aqui. Eu ainda não sei a disposição. Vamos descobrir juntas. De ladinho, assim, não vai dar pra pôr aqui em cima. Assim, eu acho que vai ficar escondida. Olha essa da Eudora, que coisa mais linda. Eu ainda não usei. Recebi deles e eu ainda não consegui usar. Gente, olha, novinha. Não usei também essa. Maravilhosa, da Boca Rosa. Vou ter que desapegar de alguns. Não tem como. E hoje, a nossa meta é começar a organizar o guarda-roupa, né? Por que eu falo começar? Porque eu sempre vou por etapas. Porque, né, gente, dá muito trabalho. Hoje, essa organização, ela também é um destralhe. Então, olha, peça por peça, dá mais trabalho. Então, um dia eu pego pra fazer uma porta, outro dia outra e assim vai. Então, hoje a gente vai começar pela primeira porta aqui. E depois a gente vai pra outras portas. Lembrando, gente, que aqui, né, minha portinha de nárnia, apresento pra vocês minha porta de nárnia, porque ela vai até o fundo, ela é gigante. Aqui ficam vestidos curtos e outros... Vestidos curtos. Aqui ficam roupas de outras estações. Então, agora a gente tá entrando primavera, já verão. Então, os vestidinhos e roupas mais fresquinhas estão guardadas aqui. E eu deixei lá blazer, jaqueta, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. No último destralhe, a gente fez dessa forma. Então, isso aqui, a maioria disso aqui vai pra lá. E os vestidos vêm pra cá. Então, é o momento da gente trocar esse guarda-roupa, entendeu? De lugar, trazer o que é de calor pra lá, pra cá e vice-versa. Então, essa parte aqui do armário vai dar mais trabalho pra fazer. E aí, agora eu quero focar apenas nessa portinha aqui. E, gente, sabe a maior dificuldade que eu tô tendo aqui em casa? No meu mundo de Narnia, eu tenho uma prateleira onde eu guardo estoques de produtos e afins. O acesso a ela fica um pouco difícil nessa portinha. Só que eu não vejo outra forma a não ser de deixar lá. Porque se eu trazer esses produtos pra cá, eu sinto que eu vou perder espaço. Tá uma baguncinha agora, né? Mas a gente vai arrumar. Eu sinto que eu vou perder espaço nesse lugarzinho do meu armário. Ou não, ou... Não sei, gente. Eu tenho toque. Eu tenho toque, na verdade, que eu não gostaria de misturar roupa com produtos de skincare, cabelo e afins. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo outra... Outra ou... Como posso dizer? Outra forma a não ser essa, de trazer esses produtos pra cá. E, vamos supor, eu usar essa parte aqui pra esses produtos, que é essa parte de baixo, que ela é um pouco mais alta. Colocar um, dois, três, quatro organizadores de produtos. E aí, aqui em cima, lá pra cima, ficar as roupas. Fica aí o questionamento, né? Algumas roupas, gente, estão bem amassadinhas. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passá-las antes de guardar, porque eu tô vendo que tem roupa que tá amassadinha e eu não tô usando. Por aí, ela tá amassada. Então, algumas eu vou separar pra passar antes de guardar. E eu vou mostrar agora também algumas coisas que eu for tirando, eu mostro depois pra vocês, tá? Que vai lá pro bazar, tá bom? Que aí eu sempre faço dois desapegos por ano e o nosso tá chegando. Tô pensando em fazer nesse mês de novembro. No Tadar, ali, em dezembro. Então, bora lá ver. Gente, tem roupa novinha, ó. Que eu ainda não usei na etiqueta, porque aí esfriou. Vem o inverno. Então, são roupas de calor que eu ainda quero manter aqui, porque eu pretendo usar agora nesse verãozão. Roupas assim, eu não sei se faz mais sentido pra mim, sabe? Eu vou deixar ela na pilha do talvez e da filha de desapego. Eu vou fazer duas pilhas do talvez e do desapego. Essa eu ganhei, mas eu nunca usei, gente. Já tenho ela há dois anos. Então, talvez eu desapegue dela. Ó, da primeira gaveta eu acho que eu já tenho mais ou menos o que eu vou tirar. Eu vou tirar esse cropped aqui da LV Stores. Eu acho, tá, gente? Já tô mostrando antes que eu esqueça depois de mostrar. Esse croppedzinho verde, talvez, ele vá com Deus. Essa aqui eu vou doar. Essa aqui, ó. Uma blusinha branca básica. Essa aqui eu vou doar. Aí temos a época do Neon, ano passado, né? Tem algumas blusinhas assim, nessas cores de recortes e tudo mais. Por fim, essas blusinhas mais assim, que eu não uso tanto, não uso mais. Tchau, 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 tchau. Agora eu estou organizando as t-shirts aqui. E aí, aqui, a gaveta ficou assim, gente. Olha que paz. Aqui eu coloquei os meus corsets abertos pra não dobrar, né? Eu coloco no meio assim. E aqui também ficaram algumas blusinhas. Enfim. Aí agora, aqui a parte de academia tá tudo organizadinho. Eu mexi esses tempos, então tá tudo bonitinho. Já desapeguei, eu tinha que desapegar. E aí agora, vou mexer nessa parte aqui, ó. Antes de mais nada, eu vou tirar tudo e aí eu decido se eu vou colocar os produtos aqui ou não. Aí eu vou ver. Mas agora eu preciso tirar tudo isso aqui, dobrar, arrumar, organizar, tudo bonitinho. E aí eu penso nesse esquema. Ó, o que eu tinha pensado que eu quero mostrar pra vocês. Esses organizadores eu peguei ali do banheiro só pra mostrar. Pra exemplificar. A ideia era colocar aqui, ó. Cabe mais um desse aqui, né? Aí colocar lá no fundo, aqui. E preencher de produtos que eu uso no dia, produtos de estoque. Então a ideia era lá no fundo colocar meus estoques. E aqui na frente, produtos que eu uso no dia a dia mesmo. Barriguinha Queen. Todos os produtos assim, sabe? Que eu uso no dia a dia. Até pra eu não acumular muito produto ali naquele estoque. E abrir lá pra outras coisas. Pra guardar outras coisas, sabe? Tô bem tentada. Eu acho que vai ficar legal, viu? Pensando assim, melhor. Eu acho que vai ficar legal colocar aqui. Aí aqui, claro, eu vou arrumar, vou organizar. Daí eu fiz um desapego de roupa de ginástica. E daí eu trouxe pra cá os meus tops e minhas calças. Porque não ocupa muito espaço roupa de ginástica, né? E aí aqui, ó. Eu deixei aqui no fundo, gente. É aquelas camisetas, regatinhas de academia. Que eu quase não uso. É bem difícil. Shortinho de ficar em casa. Tem um boné pode aqui. E aí sobrou esse espaço. Que eu vou trazer as minhas t-shirts pra esse espaço agora. Porque eu senti que no organizador... Cadê ele, gente? Aqui, ó. Nesse organizador, elas estão amassando com muita facilidade algumas. Porque nem todas são de algodão. E daí eu pensei em colocar de novo na gaveta. E deixar esse pra outra organização. Tipo de shorts, saia. Que dá super certo. E aí eu pensei em fazer assim. E aí já desafoga um lugarzinho ali. Pra guardar aqueles produtos. É assim, gente. A gente vive em constância de organização aqui. Eu estou cada vez mais perto da organização ideal do meu espaço. Sabe? Tô acumulando menos coisas. Então eu coloco exatamente coisas que eu uso no meu dia a dia. Não tenho dó de desapegar. Então eu mantenho só coisas que eu uso. Então sabe quando você tá assim? Meu Deus, eu tô quase lá. Quase perto do ideal de organização do meu armário. A última vez que eu fiz com a Lu. Aquela organização que ela veio me dar uma consultoria. Ela me deu muitos insights, sabe? Então a partir do dia que ela veio aqui me ajudar nessa consultoria. E mudou muita coisa assim. Tá muito melhor a organização. Eu comprei já na Shopee. Eu comprei dois desse. Acho que eu tenho que comprar mais. Eu comprei dois. Eu vou ter que comprar mais dois. Porque eu falei. Ah, eu vou comprar pra organizar no banheiro. E aí eu roubei esses dois do banheiro. E aí agora eu tenho que comprar pra repor também do banheiro. Então talvez eu compre mais que dois aí. Eu tenho que comprar quatro, né? Que é um, dois, três, quatro pra cá. E aí mais pro banheiro, né? Mas por enquanto eu vou improvisando. Deixa eu só mostrar pra vocês como que ficou. Ó, tá vendo os produtos lá no canto de estoque. Que aí eu vou comprar esses organizadores e vou deixar... Posso até jogar esse já ali no fundo. Que eu já tenho esse aqui. E aqui produtos que eu realmente uso no meu dia a dia. De trabalhos também. E afins. Aí aqui agora eu vou colocar todos esses que eu organizei. Aliás, no último vídeo de organização eu mostrei as dobras certinhas de cada um deles, tá? Então vocês dêem uma olhadinha por lá pra aprender a dobra certinha. Lembrando que os organizadores é da Organiza Já. Que vende online e entrega pra todo o Brasil. Sério, gente. Eu amei. Amei, amei. Vocês não tem noção. Depois eu vou explicar onde vão ficar as calças jeans. Mas eu peguei um dos organizadores das calças jeans. E coloquei aqui pra colocar o restante das minhas blusas de lã. E daí olha isso. Ficou aqui as blusas de lã e de manga longa fina, né? Aí aqui ficou uma fileirinha de saias, shorts e afins. Saia, shorts. Coloquei um boné aqui. E aí os produtos vão ficar assim, entendeu? Ali vem estoque atrás e na frente os produtos que eu uso. Gente, eu amei. Sério, eu amei como que ficou. Aí até esse vídeo sair a parte 2, possivelmente já vai ter chegado o restante dos organizadores. E aí eu mostro o resultado final pra vocês. Mas eu amei dessa forma. Agora só falta arrumar ali em cima. Eu acho que eu já vou fazer isso agora. Eu vou dar uma olhadinha nos biquínis que vão sair, enfim. Aquela bolsa, tô pensando ainda se ela vai ficar ali ou eu vou deixar em outro lugar. E vou colocar mais estrategicamente. Organizadores ali, não sei ainda. Eu queria trocar, na verdade, esses organizadores. Porque eles são todo bambu. Eu queria comprar aqueles de plástico de uma marca que ele empilha. Aí eu queria um grande e um menorzinho, sabe? Mas eu não sei se eu vou investir nisso ainda. Mas é isso. Por enquanto, ficou assim. Então, vai estar aqui. Então, vai estar aqui. Então, vai estar aqui. E aí E aí Tchau!